Oi turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e na nossa aula de Geografia de hoje, nós vamos conversar sobre o mercado de trabalho. Eu tenho certeza que você já se questionou, né? O que que eu vou ser quando crescer? Eu vou ser médico? Eu vou ser professor? Eu vou ser advogado? Você é enfermeiro, né? O mercado de trabalho, ele tem uma infinidade de profissões que nós podemos estar escolhendo futuramente, né? E vocês que são crianças, né? Já podem começar a pensar o que que querem ser quando crescer. Nossa aula de hoje é sobre isso, né? É sobre as profissões, sobre o mercado de trabalho. E para isso, nós vamos retomar alguns conceitos, né? Por exemplo, o que é trabalho? Trabalho é toda atividade que eu coloco a minha energia para estar realizando, né? Então, se eu sou professor, eu dou aula. Se eu sou médico, eu faço consultas, cirurgias. Enfim, isso é trabalho, né? Emprego é quando alguém, alguém, alguma empresa me contrata para desenvolver o meu trabalho, né? Em troca de que? De salário. Esse trabalho, ele pode ser formal ou informal. Formal é quando existe o vínculo empregatício, né? É quando existe um contrato de trabalho, é quando existe essa formalidade. E o trabalho informal é quando não existe nenhum tipo de vínculo, né? Que é o que a gente chama de trabalhadores autônomos, tá bem? Então, esses são alguns conceitos para que a gente possa iniciar a nossa aula de hoje. O trabalho, ele também é dividido em três setores da economia, tá? Os setores da economia são os setores primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário, a gente pode destacar a pecuária, a agricultura, o extrativismo. O setor secundário, a gente vai destacar as indústrias. E o setor terciário, o comércio, os serviços, né? Tudo que está relacionado à compra e venda está ligado ao setor terciário da nossa economia. E como a nossa economia, ela é dividida por setores, cada setor também possui algumas profissões específicas. O setor primário da economia, que é o primeiro setor, a gente pode destacar o trabalho no campo, né? O trabalho nas fazendas, na agricultura. E aí nós temos três tipos de funções específicas, que são os pequenos proprietários ou camponeses. São aquelas pessoas que possuem terras onde elas plantam, onde elas criam animais, né? Onde elas vivem de tudo que é produzido ali naquele espaço, né? Nós também temos os parceiros, são trabalhadores que não possuem terra, mas trabalham através de parceria com quem possui construir essas terras. Como que isso funciona? Por exemplo, eu não tenho pessoas para trabalhar para mim. Então, eu vou ter uma parceria com alguma pessoa e essa pessoa, vou dar um espaço na minha terra para que ela possa plantar e tudo que ela produzir ali vai ser dividido entre a pessoa que está trabalhando e eu que sou proprietário daquela terra. E nós temos também os assalariados, que são pessoas que trabalham em grandes fazendas e possuem vínculo empregatício, né? Existe um contrato de trabalho formal e eles recebem um salário para estar desenvolvendo aquelas funções. aqui nós temos um exemplo de atividade no setor primário da nossa economia, que está ligada à agricultura. Eles são trabalhadores assalariados de uma grande empresa, né? Que cultiva milho. Já no setor secundário da nossa economia, nós temos atividades ligadas a tecnologias, né? Então, com o processo de desenvolvimento industrial, essas máquinas, elas foram se desenvolvendo cada vez mais. É tanto que para trabalhar no setor secundário, para trabalhar nas indústrias, as pessoas precisam de qualificações específicas direcionadas para aquelas funções, para operar especificamente algumas máquinas. Aqui em Imperatriz, nós temos escolas que desenvolvem vários cursos profissionalizantes voltados para o trabalho nas indústrias. E algumas funções que nós podemos destacar são as de operadores de máquinas, mecânicos de manutenção, gerentes de operações. Todas essas funções são voltadas para o trabalho nas indústrias. Nessa imagem, a gente tem uma indústria de automóveis. Observe que quase não se tem mais pessoas nessas linhas funções de produção, né? O trabalho das pessoas com o tempo, ele foi sendo substituído pelo das máquinas e hoje as pessoas estão onde? Estão no controle dessas máquinas. Já no setor terciário da economia, que é o setor responsável pelos serviços, pelo comércio, né? Nós temos diversas funções. Nós temos o professor, o médico, o enfermeiro, o vendedor, o zelador, nós temos a manicure, nós temos, enfim, diversas funções que estão ligadas ao setor terciário. Aqui nós temos, por exemplo, uma equipe de um hospital, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Todas essas funções fazem parte das profissões do setor terciário da nossa economia. Agora nós vamos destacar um fato muito importante no nosso mercado de trabalho, que é a inserção da mulher nesse mercado, nesse mundo do trabalho, porque nem sempre foi assim, né? Antigamente as mulheres elas eram responsáveis pelo trabalho doméstico, pela criação dos filhos e o homem era a figura principal, né? É que mantinha a casa, né? Que precisava trabalhar para conseguir sustentar a família. Hoje essa realidade mudou, né? As mulheres hoje são chefes de família, elas possuem responsabilidades tanto quanto os homens e muitas mulheres sustentam sozinhas as famílias, né? Só que o que a acontece? A mulher, ela ainda não é reconhecida da mesma forma que o homem, ainda existe uma desigualdade salarial quando a gente vai analisar o trabalho desenvolvido por um homem e por uma mulher. Você acredita nisso? Já pensou, por exemplo, eu sou enfermeiro e ali nós temos uma outra enfermeira, né? Um enfermeiro do sexo masculino e um enfermeiro do sexo feminino. Às vezes pode acontecer da mulher não ser reconhecida da mesma forma que o homem é. Mas você acha que o que eu estou falando é mentira? Não é não. Observe essas informações comigo. aqui nós temos um comparativo entre a diferença de salários das mulheres e dos homens. Observe que desde 2012 esse gráfico traz as informações para a gente e em 2012 os homens recebiam em média 26% a mais que as mulheres. hoje essa diferença ela tem diminuído. Hoje ela é de 20.5%, né? Essa é uma informação de 2021. Contudo, essas diferenças elas perduram até hoje. Quando a gente vai falar de mercado de trabalho, a gente também precisa falar de desemprego, né? Porque o que é que é o desemprego, né? O desemprego é quando eu quero trabalhar, mas eu não consigo trabalho, né? Então eu vou ficar na situação de desempregado. E o desemprego ele acontece por diversos fatores, né? Por falta de vagas de trabalho, por falta de trabalho, por falta de qualificação profissional, enfim. O desemprego hoje no Brasil ele é muito grande. E esses trabalhadores que estão desempregados, eles acabam procurando mercado informal para ter uma renda, né? Eles vão ser vendedores ambulantes, enfim, vão desenvolver alguma atividade informal para não ficar sem renda. Aqui nós temos um gráfico onde desde novembro de 2021, 2021 até novembro de 2022 o desemprego é medido, né? Em novembro de 2022 nós tínhamos 8.1% da população ativa, da população disponível para trabalhar estava desempregada. É muita gente. Olha só, para falar de trabalho, a gente precisa destacar o quê? Que trabalho infantil não pode acontecer, tá? Só que não é o que vem ocorrendo no nosso país. O trabalho infantil ele vem crescendo, infelizmente. E o lugar da criança é onde? É na escola, estudando, brincando, se preparando para ter um futuro brilhante pela frente, né? E o trabalho infantil é todo trabalho que ocorre antes dos 16 anos de idade, né? Por exemplo, aquele jovem de 14, de 15 anos que está na rua vendendo algum produto, que está vigiando um carro, que está capinando um terreno. Tudo isso é trabalho infantil, tá bom? Com uma exceção. Qual que é a exceção? Após os 14 anos, as leis brasileiras permitem que o jovem trabalhe, né? Mas que trabalho é esse? Ele vai ser contratado por uma empresa, onde ele vai se qualificar e vai desenvolver o trabalho no mesmo período, né? E no outro período ele vai estar indo para a escola estudar, né? Uma coisa, o fato dele trabalhar não vai atrapalhar o desenvolvimento escolar dele, tá bom? Então, é o que a gente vai chamar de menor aprendiz. Aqui em Imperatriz, nós temos várias empresas que possuem esse projeto e que caso você que é jovem, queira trabalhar, você pode estar buscando essas oportunidades. Olha só essa notícia. Casos de trabalho infantil cresceram 16% em 2022, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma jovem, uma criança, né? Que está trabalhando, descascando uma caixeira. O trabalho infantil, ele ocorre tanto nas zonas rurais como nas zonas urbanas. E a gente precisa combater essa prática, porque lugar de criança é na escola. Agora que nós aprendemos sobre o mercado de trabalho, sobre as profissões, eu vou te convidar a clicar nesse link para a gente praticar ainda mais o que nós aprendemos, tá bom? Clique em começar e responda esse question. Por hoje ficamos por aqui e até uma próxima aula. Tchau!